Os mistérios que envolvem o século perdido e o reino antigo são parte da engrenagem central de toda a história de One Piece E quando temos conexões finalmente sendo reveladas, tudo começa a fazer sentido Principalmente quando uma dica sobre o próprio tesouro One Piece acaba sendo revelado E Luffy é a chave pra mudar o mundo O amanhecer ganha forma Quer saber mais sobre esses grandes mistérios revelados? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou do Fuzaro e com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem One Piece 1094 trouxe uma animação muito bela da Ilha de Egghead E eu gostei bastante das vistas panorâmicas mostradas aqui Mas não só isso, esse comecinho do ar Podem anotar aí Você vai voltar aqui diversas vezes porque temos uma revelação que é uma parte, um pedaço do lendário tesouro One Piece Sim, assiste até o final porque vai explodir a sua mente e você sai daqui fazendo um monte de teoria Se você é novo no canal, curte o vídeo aí Se você gostar eu peço pra você se inscrever Se você já é da pior geração, dispara o dedão, like E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1094 Então vamos lá meus amigos, na Ilha de Egghead um pacifista ataca Luffy e companhia E a Bonnie impede o Luffy de destruir ele porque esse policial tem a aparência do seu pai E pra fazer isso, Bonnie usa seus poderes de alteração de idade no Luffy, Jinbe e Chopper E então o pacifista para de se mover e procurá-los porque eles mudaram de aparência Eu nunca achei que eu veria o Luffy de um futuro que deu tudo errado Lembrando que se você só assiste o anime no SBS Que é um campo de pergunta e resposta que sai lá pelo mangá em todo o volume novo O Oda ele sempre desenha os personagens em um futuro que tudo deu certo E um futuro que tudo deu errado E aqui ele colocou o Luffy com uma alteração pra um futuro onde ele não foi rei dos piratas Mas então temos uma conversa bem interessante aqui, o Jinbe ele diz que o Kuma Ele era um rei malvado do reino Sorbet que foi expulso pelo seu próprio povo e se tornou um pirata O Kuma ingressou no exército revolucionário, foi preso pela Mari e condenado a morte No entanto, o Dr. Vegapunk ficou impressionado com sua força física E em troca de poder fazer experimentos nele e clones Eles permitiram que o Kuma voltasse ao mar como sendo um dos membros dos Shichibukais Essa pelo menos é a história que o mundo conhece E a Bonnie diz que entende que ele participou do projeto de clonagem E que ele era um Shichibukai, mas que transformá-lo em um ciborgue Era o mesmo que uma sentença direta de morte Bonnie diz que o seu pai nunca foi um tirano e que odiava o governo mundial Que não havia como seu pai trabalhar com eles Que eles deviam tê-lo forçado de alguma forma E vamos lá galera, sabemos que o Kuma ele é um dos mocinhos por toda a jornada E os encontros que ele teve com os chapéus de palha Essa coisa de tornar ele tirano é bem intrigante Porque um tirano é um governante opressivo Mas ele sempre foi mostrado como sendo bem gentil Então será que ele era um tirano que mudou seus caminhos? Vale mencionar bastante aqui como o Morley lá dos revolucionários Pintou o Kuma como sendo uma vítima do governo mundial por toda a sua vida O Lindbergh aponta que ele era o rei de uma nação que era aliada No caso o reino Sorbet E que eles o utilizaram como um exemplo para mostrar ao mundo Como o mais resistente dos homens pode se tornar um escravo se desafiar os deuses Ele vem obedecendo ordens e foi o mais leal dos Shichibukais até a sua morte Ele também deixou o governo mundial usar o seu corpo para criar o projeto pacifista Mas como um revolucionário tão poderoso deixa o governo mundial fazer isso? E a resposta? Bonnie, lembrem daquela cena que o Akainu suou frio quando o Barba Negra trocou um navio pela Bonnie? Então essa é a resposta A Bonnie diz que o Kuma contou a ela que ele pertencia a uma raça especial Mas isso não é motivo para eles fazerem experimentos nele como fizeram Se lembrem galera que Big Mom disse que faltavam 3 raças na sua família Gigantes, Lunarianos e a última pode ser a do Kuma Mas ainda temos que lembrar da raça citada pelo Kaido Os Onis que podem ou não ser uma raça aí também Mas bem, mudando aqui para a parte de fora da ilha Vemos Vegapunk Lilith usando o Vegaforce 01 como propulsor e um dispositivo antigravitacional Para voar para mais perto da ilha Infelizmente o Vegaforce 01 só funciona na ilha de Egghead Por conta das suas condições atmosféricas especiais Seu objetivo é torná-lo utilizável em qualquer lugar O laboratório de Egghead se chama Lab Phase e está acima das nuvens Já no terreno temos a fase Fabril Que é a área onde vêm os trabalhadores e os pesquisadores do Dr. Vegapunk As nuvens, olha que legal, são as mesmas de Skypiea Tanto a terra das nuvens quanto o mar das nuvens E isso só foi possível porque eles conseguiram estudar a Pyrobloin Ou a Pyrobloina Que para quem não se lembra, a Pyrobloina é um elemento jogado aos céus Através de erupções vulcânicas abaixo do mar E é o composto responsável pela criação do Kairoseki Achei muito legal que voltarmos ao assunto da Pyrobloina Que surgiu lá em Skypiea Os Ourobrook decidem ficar no navio Porque se aquela era uma ilha do governo mundial Eles deveriam ficar atentos em quem viria ao resgate Caso houvesse qualquer problema com Vegapunk e seus estudos E já vimos que Itachig está bem próximo aqui dessa ilha Que tem uma base da marinha Inclusive foi lá que o Reu Mepo foi buscar ajuda Para resgatar o Koube Sem contar que a Cipziru já vem se aproximando O Karibou que estava pegando uma carona ali Não queria ficar no navio Mas o Zoro só ignora ele Esse ponto do Karibou É importante para quem leu os últimos capítulos do mangá Já sabe como se conecta né Mas o Oda quer levar ele para algum figurão O Karibou sabe de duas armas ancestrais E tem conexões misteriosas com alguém Temos então os novos trajes futuristas desse arco E então Nami, Usopp, Robin, Sanji e Frank Seguem Lilith E eles ficam maravilhados com toda a tecnologia do lugar Grande destaque aqui para a animação Que deu aquele panorâmico bem bonito na ilha né Que tipo de tecnologia o Vegapunk usou Qual é a fonte de energia aqui E a Lilith nos dá uma resposta Que meus amigos Vamos voltar muito aqui ainda Ela diz que a fonte de energia desta ilha é O fogo E o fogo pode ser convertido Em qualquer forma de energia E a Lilith diz Algo notório Se em algum lugar deste mundo Existisse uma chama inextinguível Provavelmente Ela poderia criar Um sol Ok galera Isso definitivamente Comprova para mim Que a energia solar Era o que movia O reino antigo E as suas máquinas Ultra tecnológicas Se você acompanha os outros vídeos aqui do canal Já viu eu comentando sobre isso Inclusive a arma de ensamar Motherflame Que nome sugestivo né Pode ser algo Que usa energia solar também O que reforça bastante isso aqui São as falas do Vegapunk Primeiro que ele cria lasers baseados na fruta da luz E agora usa fogo para alimentar a sua ilha Vegapunk considera seus experimentos falhos Por não conseguir refinar eles Então o fogo é uma falha para mover sua ilha A perfeição seria algo como o próprio sol Eu estou bastante empolgado que caminhamos para isso De que a energia solar era o que movia essas máquinas E o Luffy pode ser aquele capaz de criar o sol que vai alimentar tudo isso É isto que significa o amanhecer Mais ainda Para mim é gritante que O lendário Tesouro One Piece É algo que ative essa chama eterna Talvez um reator nuclear Vegapunk diz Que se em algum lugar deste mundo Existe uma chama inextinguível Isso aqui Pulsa na minha cabeça Tesouro One Piece Alimentando tudo De que ele sim É um dispositivo ultra avançado E que precisa ter suas partes Suas peças Reunidas para funcionar inteiramente Para conseguir trazer o esplendor Do que um dia foi o reino antigo Ou seja Temos aqui galera Um possível spoiler Do que é o tesouro lendário Lembrem que o Luffy Deu o sol Ainda não lutou No sol E com Vegapunk Tendo essas máquinas aqui Que podem mudar o mundo Para melhor A energia Que o One Piece Gerar Vai ser responsável Para mudar o futuro Da humanidade Lembrando também Que o mundo aqui De One Piece Ele é bem simétrico Quatro Blues Divididos ali Pela Grande Rota Pela Linha Vermelha O que parece indicar Que este mundo Foi alterado Em algum momento E One Piece É algo Que vai reconfigurar O mundo Ao seu formato original Baixando o nível do mar E revelando A Pangeia O continente único Feito por uma peça Mas Contendo aqui Minha empolgação Conhecemos Edson Vegapunk Que guia os chapéus De palha Para um experimento Na frente deles Surge um ser afim Jinbe Que energiza Os seus lasers Em direção Aos nossos heróis E para encerrar Vegapunk Shaka Surge dizendo Que ser um gênio Também significa Que você pode ver O seu próprio futuro E que ele Morreria Muito em breve E ele conversava Com ninguém menos Do que Monkey de Dragon E o One Dragon Nem estava na minha lista De pessoas Que fariam parte Deste arco Mas é surpreendente Já essa conexão Dos dois E eu posso ver Porque o Vegapunk Iria querer falar Com o Luffy Por conta Dessa conexão Com o Drago Vegapunk Dizendo também Sobre sua morte É por conta Do governo mundial Ter cortado Relações Não atoa Se Piziro Está chegando Temos uma ideia Do porquê Mas ainda precisamos Descobrir um pouquinho Mais os tipos De tabu Que o Vegapunk Adentrou Mesmo lá Pelo mangá É hora de revelações De um século Não tão esquecido assim E é isso galera Um episódio Muito legal Talvez curtinho Muito transitório Não tem muito O que a gente falar Aqui Talvez a parte Mais importante É realmente a revelação Da fonte de energia Do sol Que a Lilith Quer criar E pode ter certeza Que ao longo Desse arco Em todos os episódios A gente vai estar Sempre voltando Nessa fala Sol que a Lilith Citou E também Os instintos primitivos Lembra o tubarão lá Que não estava Obedecendo as ordens Então Isso aí são duas coisas Importantíssimas Fora claro As revelações Que vem Não vou dar spoiler Para quem soube O anime Assiste aí Se divirta Se quer spoiler Vai ler o mangá Mas tem muita coisa legal E sempre vale a pena Voltar Para os episódios Para deixar tudo fresquinho E eu gosto da ideia De que o One Piece É energizado Pela luz solar De Nica Por que não? Faz sentido né? Gostou desse vídeo? Deixa um like Faz sua teoria Se review Coloca aí nos comentários Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Legenda Adriana Zanotto